Bom dia a todos, eu vim na tribuna nesse momento para fazer uma denúncia de uma situação que ocorreu aqui no nosso estado e que eu vou... Ainda não veio o processo, ainda não veio para a minha mão, mas segundo as informações que a gente tem, tem uma ponte no Jiparaná, uma ponte no Anel Viário de Jiparaná. Essa ponte, ela foi construída no governo Cassol. Foi construída no governo Cassol. Pela informação que a gente tem, custou 22 milhões de reais. E o estado, a obra foi liquidada, o processo foi liquidado e foi pago. E foi entregue a obra. Que eu sei que a maioria de vocês deve conhecer esta bendita ponte. E a informação que nos chega é que, na época, a empresa pediu, na época, ainda no governo Cassol, a empresa pediu realinhamento de preços. E, na época, a Procuradoria do Estado negou, negou esse realinhamento. Até porque a obra foi concluída e foi paga, no total, 22 milhões. Cassol se afastou para disputar o Senado, o governador Caúla assumiu. E foi pedido também no governo Caúla o realinhamento também. O governo Caúla, inclusive, com esses pedidos, ia para a Procuradoria do Estado e foi novamente negado. Chegou aí para o Tribunal de Contas, pedido também para descer do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas também negou. Falou que não cabia. Agora, agora há pouco tempo, no governo Confúcio, há poucos meses atrás, mas a informação que a gente tem é que o governo Confúcio, a informação que a gente tem é envolvendo o Glauber, o Glauber, não sei se é Procurador do Estado esse Glauber, que, inclusive, já foi envolvido em operações da polícia aqui no Estado, fazendo traquinagem aqui com o dinheiro do Estado. E também envolve o Gilvan, não sei se vocês lembram do Gilvan. O Gilvan é amigo de primeira hora, é da cozinha do governador Confúcio Moura, que também teria, que também tem participação também nesse processo. Bom, o que foi que ocorreu? A obra foi R$ 22 milhões, foi negado, foi pedido esse realinhamento pelo governo, nos governos Caçol e Caúla, e foi negado. E o governo Confúcio, agora, recentemente, concedeu um realinhamento de R$ 30 milhões. Uma obra de R$ 22 milhões, concluída já há quase 10 anos atrás e paga. Agora, o governo Confúcio deu R$ 30 milhões de realinhamento para esta empresa. Com pareceres contrários de procurador, pareceres contrários do Tribunal de Contas. Agora, eu quero saber, senhores deputados, se realmente confirmar que isso é verdade, que eu acredito que seja, que eu já tenho alguma coisa já que prova isso, mas estou aguardando o processo todo, isso, isso não é corrupção, isso não é, isso é assalto, é assalto descarado, assalto à mão armada, seguido de morte e outros danos. Porque, como é que se pode? Eu não acredito, eu quero ver o governador Confúcio Moura, eu quero ver o Geddel Castro, Geddel, desculpa, o Emerson Castro, eu quero ver o Emerson Castro, justificar isso. Deputado, só, deputado Hermínio, você não está de um tema, não? Não, deixa eu concluir, depois eu te dou. Não, só para saber se é do Anel Viário de Parnaponte, você não está falando do som, está muito... É do Anel Viário de Parnaponte? Não, eu não sei, eu sei que é um aponte de Giparaná, mas, segundo a informação, é do Anel Viário, eu também não... O que eu quero dizer para vocês, deputados, e para a população, é para a gente levantar e, se realmente confirmar que tudo isso é verdade, esse povo tem que ir para a cadeia. Não se pode... Isso é um absurdo dos absurdos. Nós não podemos. Isso é inaceitável. Que justificativa tem? Você realinhar em 30 milhões uma obra de 22 milhões que já foi paga há 10 anos atrás. Qual justificativa? Qual justificativa? Essa... Tudo isso, tudo isso vai para a Polícia Federal, vai para o Ministério Público Estadual e Federal, vai para os órgãos de controle. Mas eu espero que essa casa... Eu espero que a nossa Assembleia faça, tome providência sobre isso. Nós não podemos deixar... Nós não podemos deixar que esses caras assaltem o nosso Estado dessa forma. Não podemos. porque eu quero ver o governador Confúcio Moura, o senhor me processar agora porque eu estou chamando isso de assalto ao Estado. E eu quero crer que o senhor não saiba dessa história. Apesar que é um absurdo tirar 30 milhões dos cofres do Estado e o senhor não ficar sabendo. Eu espero que, como muitas coisas que acontecem no Estado, o governador não fica sabendo. talvez também ele não tenha sabendo dessa roubalheira. E se ele ficar sabendo agora, que ele tome medida, que ele ajude. Que ele ajude punir esses caras. O Estado, o nosso Estado, que não tem dinheiro, você vai no João Paulo, é aquela humilhação. Você vê a nossa Polícia Militar Civil, está aí a... os nossos remanescentes, porque os nossos efetivos estão reduzidos aí à metade. e o Estado alega toda hora que não tem dinheiro para poder contratar os trabalhadores para melhorar a segurança pública, ou a educação, ou a saúde, ou qualquer outra coisa. O Estado nunca tem dinheiro para nada. E simplesmente aparece um processo desse, um negócio absurdo. Porque, digamos, se fosse uma obra de 20 milhões, ou de 25, e aumentasse, superfaturasse para 30, até que no Brasil de hoje, até que não seria tanto de... não seria um espanto. Mas, a informação que a gente tem, que foi... que foi por nada, foi feito um processo fanta, um processo absurdo, criminoso, e que esses 30 milhões estão sendo rachados, rachados entre vários aí. espero que se investigue e chegue aos responsáveis por esse atentado contra o nosso Estado e que puna, puna de verdade, todos os canalhas, os pilandras. Porque, meu amigo, vamos... vamos... eu acho que até para roubar, até para poder saquear o Estado, porque não saqueamos de mais leve, de forma mais... é... é duro, é duro a gente ter que estar falando um trem desse aqui, é duro você estar falando, falar isso aqui, Edson. Eu acho que não deu o meu tempo ainda, porque se tivesse dado o meu tempo, você já tinha me cortado, com certeza, Edson. Já tinha... um pedido de falar. Eu vou concluir que o seu tempo já esgotou. Tá bom, eu vou concluir e vou trazer mais... Quantos minutos é esse... É cinco minutos, já encerrou o seu tempo. Não tem parte, não tem parte não, Lazinho, mas eu vou... Esse assunto vai voltar a essa tribuna, com certeza, muitas vezes. E também, se Deus quiser, a gente vai mobilizar esse Estado, principalmente as autoridades desse Estado, para que a gente venha tirar a limpa essa história e que venha punir de verdade todos esses caras que fizeram essa... Que, segundo a acusação, essa denúncia, aprontaram aí mais esse absurdo contra o nosso Estado. Obrigado.